O lockdown anunciado pelo governador Camilo Santana para a capital cearense passa a valer a partir desta sexta-feira, 5 de março. E pelas novas regras do isolamento social rígido, não abrem as portas, lojas de rua, shoppings, serviços públicos e privados, escolas com exceção de berçários para crianças de até 3 anos de idade e aquelas cujo ensino remoto seja inviável, barracas de praia, academias, clubes, centros de ginástica, igrejas, museus, cinemas, feiras, exposições e empresas de eventos. Bares, restaurantes e lanchonetes só poderão funcionar pelo sistema de entregas. Vão continuar funcionando indústrias, construção civil, supermercados, veículos de imprensa, call center, clínicas médicas e odontológicas, laboratórios de análises clínicas, clínicas de fisioterapia e de vacinação, serviços drive-thru, postos de combustíveis e suas lojas de conveniências, distribuidoras de água e gás, empresas da área de logística, correios, bancos, funerários, lotéricas, padarias, clínicas veterinárias, pet shop, lavanderias, oficinas mecânicas, borracharias e empresas prestadoras de mão de obra terceirizada. As reações da cadeia produtiva começaram logo após o anúncio do governador. Esse preço é pago com falências e demissões, infelizmente. Já fechamos dois mil postos de trabalho nos últimos 30 dias e acredito que agora venha uma avalanche, assim, imensurável de falências e demissões. As academias que reclamaram do lockdown no ano passado vão passar novamente pela mesma experiência. Nós entendemos que o momento é grave e que eram necessárias novas restrições, mas entendemos também a essencialidade do exercício físico no combate à covid. O setor de eventos disse que já vinha sendo impactado. O setor de eventos não foi fortemente impactado com o lockdown dos próximos 15 dias, pois nós já estamos paralisados desde o ano passado. E isso não alterou a nossa rotina de atividades. O Centro Industrial do Ceará admite as dificuldades que serão geradas para a classe empresarial, mas reconhece a necessidade do lockdown. Realmente é uma complicação para o setor empresarial, mas a gente enxerga que são experiências que o governo já teve no passado que foram melhorando realmente essa parte de combate à pandemia. O Sindicato das Empresas da Construção Civil defende que o fato do setor ter sido excluído do lockdown só reforça que os canteiros de obras são seguros em relação às questões sanitárias contra a covid-19. Nós temos todo o protocolo rigoroso e não recebemos o público em geral, então são ambientes muito seguros para a questão sanitária contra o covid-19. E a Fé Comércio, que representa o comércio varejista da cidade, encaminhou uma proposta ao governo para evitar mais prejuízos ao setor. Tem feito os protocolos, tem cuidado dos seus colaboradores, tem deixado os clientes também de uma forma segura dentro do estabelecimento, com distanciamento. A nossa parte nós temos feito. O que nós estamos observando é que o descumprimento de muitos outros trazem a responsabilidade para quem está na formalidade.